Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos então para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta resolvendo questões aplicadas em concurso, né? Nós estamos fazendo Escola de Aprendizes Marinheiros, essa prova de 2017 para o ano de 2018, tá bom? É uma razão, é uma questão de razões e proporções, mas é uma questão pessimamente formulada e é uma questão que, na minha opinião, no meu entender, merece ser anulada, deve ser anulada ou deveria ser anulada. Ela tem uma incorreção gravíssima, né? Um erro de conceito muito grave. Ela fala assim, quer ver, ó, sabendo que a fração y sobre 4 é proporcional à fração 3 sobre 6 menos 2 raiz de 3. É correto afirmar que y é igual a... Gente, olha só o detalhe aqui. Eu não tenho como, né, falar que uma fração, né, é proporcional à outra nesse contexto que está aqui. O que eu poderia falar era que uma fração y sobre 4 é proporcional à fração 3 sobre 6 menos 2 raiz de 3. Mas aí eu tinha, né, eu tinha que continuar isso aí. 3 sobre 6 menos 2 raiz de 3. Eu tinha que continuar esse diálogo. O que eu posso falar, gente, é o seguinte, sabendo que a fração, né, y sobre 4 é proporcional à fração 3 sobre 6 menos 2 raiz de 3. E proporcional... Quer dizer, eu tinha que continuar isso aqui, gente. Eu não posso falar que um número é proporcional a outro. Veja bem, só para dar um exemplo. Eu não posso dizer assim, ó. Sabendo que 2 é proporcional a 3. Pera aí, como é que é isso? Essa relação de proporcionalidade, ela se faz entre grandezas. Pode ser feito também entre quantidades, como está aqui. Mas para que ele pudesse falar isso, gente, seria muito mais fácil, dentro do que ele se propõe a fazer, dizer assim, ó. Então, sabendo que a fração y sobre 4 é equivalente à fração, é igual à fração, acabou, eu vou igualar e não ter... Essa coisa de dizer, né, sabendo que a fração é y sobre 4, é proporcional a 3 sobre 6 menos 2 raiz de 3, o que eu tenho em mente é o seguinte, ó. Se essas grandezas, se esses números são diretamente proporcionais, né, o que eu garanto é o seguinte, a razão entre eles é igual. Então, quando eu falo assim, dois números são proporcionais, né, é porque eu posso ter a seguinte noção, a razão entre eles é uma constante. Então, o que eu teria aqui é uma razão entre eles é uma constante. A não ser que ele falasse que essa constante é 1, aí tá bom, matou o problema. Isso aqui é uma incorreção seríssima, você não vai ver um livro didático em que apareça essa anotação. E o que me estranha muito, né, é que essa questão, eu procurei ver no YouTube, eu vi uns três canais resolvendo essa questão e resolvendo sem falar nada. sem dar comentário algum, partiu apenas para fazer igualdade entre as duas. Gente, eu não posso fazer isso, gente, eu não posso dizer, porque eu posso dizer o seguinte, ó, sabendo que a fração 1 meio é proporcional a 1 terço, eu posso falar isso desde que eu continue a história. Gente, mas eu não posso dizer que 1 meio é igual a 1 terço, pô. Então, eu falar que a fração 1 sobre 4 é proporcional a fração 3 sobre 6 menos 2 de 2, eu não tenho que igualar isso não, gente. Agora, vamos, eu vou resolver a questão, eu vou me colocar na posição de um aluno, tá certo? E eu tenho que resolver uma questão que eu ia fazer igualar, certo? Agora, eu, enquanto professor, gente, eu não posso igualar isso sem comentar alguma coisa. Realmente, essa questão está errada e ela merece ser anulada. Essa grafia está totalmente errônea e eu duvido e eu convoco, né, os alunos que estão vendo essa videoaula, para que procurem em algum livro didático essa linguagem, tá? Sabendo que a fração tal é proporcional a fração tal e eu igualo as duas. Está muito, muito mal formulada. Ele podia dizer o seguinte, ó, sabendo que a fração 1 sobre 4, né, forma uma proporção com a fração 3 sobre raiz, aí já não estaria muito bem não, mas já dá para entender melhor. Dessa forma não está dando não, gente. Então, eu, como professor, vou igualar, me comportando como um aluno ao fazer essa questão, eu quero acertar, preciso acertar, vou igualar, né, essas duas razões, essas duas frações, mas esse enunciado não está deixando isso claro mesmo, de maneira nenhuma. Então, eu acho que os outros professores, né, vão corrigir essa prova, que alguém puder ver essa questão, gente, que analisasse com carinho, gente. Eu não posso falar que uma fração y sobre 4 é proporcional a outra fração e achar que elas são iguais. Não, isso aí, né, é uma furada. Bom, mas vamos lá, vamos igualar, então. y está para 4, assim como 3 está para 6 menos 2 raiz de 3. Vamos trabalhar, então, gente. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar em evidência, olha só, gente, eu estou vendo que tem aqui o 6, o 2, eu posso colocar o 2 em evidência. Você ficava assim, ó, y está para 4, eu já estou lendo, até esqueci fração, eu já estou lendo com proporção para ficar mais sentido, dar mais sentido ao problema. y está para 4, assim como 3 está para 2, que multiplica 3 menos raiz de 3. O que é que eu fiz aqui? Coloquei, né, esse 2 em evidência. Perfeito, gente? Está claro isso? O que é que eu faço a partir daqui? Olha só, eu não posso simplificar esse 2 com esse 4, gente. Ficando assim, ó, y está para 2, está certo? Assim como 3 está 3 menos raiz de 3. E agora fica fácil, né, y vezes 3 menos raiz de 3 é igual a 6. E daí eu concluo que o y é igual a quanto? O y é igual a 6 sobre 3 menos raiz de 3. E agora, gente, eu tenho que racionalizar. Para racionalizar, né, uma fração dessa forma aqui, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar ambos os termos da fração pelo conjugado do denominador, ou seja, esse mesmo binômio, só que o sinal de alegação será trocado. Assim, ó, 3 menos raiz de 3, eu vou multiplicar por 3 mais raiz de 3. Esse será o nosso fator racionalizante. É isso que vai transformar esse denominador num número racional, ou melhor, um número natural. Está certo? Ficaria, então, assim, ó, 6, vou multiplicar os dois, hein, tanto em cima quanto embaixo. Numerador e denominador. 6 vezes 3 mais 3 raiz de 3, e embaixo vai ficar 3 menos raiz de 3, que multiplica 3 mais raiz de 3. Isso aqui a gente sabe que vai recair, né, num produto notável, né, o produto da soma pela diferença. Isso me dá o quê? Dá o quadrado primeiro, que no caso é 9, menos o quadrado segundo, raiz de 3 ao quadrado, isso dá 3. 9 menos 3 vai dar 6. Olha lá, gente, eu vou cortar o 6 com 6, perfeito? Eu cortando o 6 com 6, olha lá, quanto é que dá meu y? y é igual a 3 mais raiz de 3. A resposta certa seria E. Seria, eu falo seria, letra E, né? É, letra E, mas seria, porque, na verdade, para mim, na minha concepção, né, a experiência que a gente traz, gente, são 40 e poucos anos vendo isso, gente. Eu nunca vi essa questão. Eu nunca vi essa forma de apresentar para dizer que uma fração é igual a outra, falar que elas são proporcionais. E isso aqui está errado. Teoricamente errado. Por mim, essa questão deveria ser anulada. Mas a resposta, fazendo, levando em conta que isso é uma igualdade, e não é uma igualdade, eu não posso garantir isso aqui, tá? A resposta certa seria 3 mais raiz de 3. 3 mais raiz de 3. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, desculpa a polêmica, né, gente, não é? É aquele negócio, gente, eu, enquanto aluno, eu vou igualar, vou fazer como eu fiz. Agora, enquanto professor, gente, eu não posso igualar e deixar por isso mesmo, não, gente. Eu acho que, sabe, uma questão de matemática tem que ser revisada, tem que ser olhada com carinho, tem que verificar se tem antecedentes nos livros didáticos, porque é difícil, quer dizer, a gente, eu nunca ensinei isso em sala de aula, gente. E aí, chega na prova, cai isso aqui. E, naturalmente, eu vou achar que isso é igual a isso? Não, gente, eu acho que essa questão deveria ser, sim, anulada. Ela está incorretamente proposta. Perfeito? O que lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas, um site 100% gratuito, né? Então, você fica livre para estudar, quando você precisar, dê um tempo, dá uma passadinha lá, que você não vai ter despesa alguma. Tá bom, gente? O nosso site é 100% gratuito, e é mesmo, tá? Você que é concursando, gente, aproveita a dica, vale a pena. Eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo à sua disposição. Tá bom, então, gente? Você está no portal do YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis, e fica daqui o convite para que você se inscreva em nosso canal. Faça isso, gente. Sabe por quê? Vou te dar uma dica interessante. Nosso canal tem mais de 2 mil videoaulas. Eu estou chegando muito perto, se é que eu não já estou, né? Na nossa aula de número 2050, gente. É muito conteúdo gratuito para te ajudar na sua preparação para o seu próximo concurso público. Gente, a dica está dada. Inscreva-se em nosso canal. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.